Sempre vai existir um antes e depois de Jesus. Antes parece que estamos tomados por dilemas intermináveis e um vazio excruciante. Depois é como se um caminho claro se abrisse diante de nós. O quebra-cabeça com peças faltando dá lugar a um quadro nítido de redenção. As antigas experiências viram poeira sobre seus pés. Jesus é aquele que responde as dúvidas mais íntimas dos nossos corações e que nos responde o porquê de estarmos aqui. Estamos aqui para conhecê-lo e para descobrir que já éramos conhecidos por ele. No fim, somos também reconhecidos como seus mensageiros, como seus servos, como seus filhos. Nenhuma experiência termina em si mesma. O Evangelho, a mensagem de Jesus, está aí para nos mostrar que as experiências passadas nem se comparam com aquilo que ainda há de vir. Porque ele mesmo nos disse coisas muito maiores no nosso marido. Você pode ter vivido uma vida de muitas experiências lá fora, mas está na hora de experimentar o que vem depois disso. Você está pronto para experimentar Jesus aqui e agora? Eu sou Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. A CIDADE NO BRASIL